Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal, mais um vídeo para vocês aqui de One Piece, galera Esse incrível game aí, galera, que eu estou curtindo muito, galera, jogar aqui com vocês Queria primeiramente agradecer a todos vocês, galera, que estão curtindo aqui os vídeos no canal Obrigado às dicas, cara, dicas realmente super incríveis, eu acho interessante isso, não é só eu que trago dicas, que trago novidades para vocês Mas também vocês trazem dicas importantes para a gente aqui do canal De repente vocês estão jogando até bem mais do que eu, afinal de contas eu tenho que estar me dedicando também a outros jogos, notícias, enfim A outros conteúdos aqui no canal e vocês têm que trago dicas importantes para mim Obrigado aí um inscrito que me deu uma dica bem interessante para eu gastar, né, galera, aqueles meus tickets azuis Eu não sabia basicamente ainda para que era, enfim, eu pude gastar eles e upar bastante os meus personagens, galera E eu não sabia que era para estar upando essa parte aqui, ó, e um inscrito meu me deu essa dica, galera Então eu upei bastante já os meus personagens aqui, ó Deixa eu mostrar a vocês, por exemplo, esse meu personagem aqui, ó Eu consegui, eu uso muito ele, então eu consegui upar ele bastante, ó Aqui o nível de estrelas dele Através desses tickets azuis Eu não sabia que era para obter fragmentos dos personagens para estar upando aqui Esse inscrito me deu essa dica para eu usar logo para estar upando os personagens Galera, foi muito válido o personagem Esse aqui é um upgrade muito interessante Ele upa vários pontos, né, do personagem E ficou bem da hora, galera Obrigado pelas dicas, obrigado a você aí, Valério Você sabe de quem eu estou falando Obrigado pela dica Para eu estar gastando esses tickets aí, evoluindo o personagem E a gente está evoluindo na história também Estamos aqui, galera, para o início de um novo estágio na missão de história do game E hoje a gente vai estar iniciando aqui e jogando missões de história do jogo, tá, galera A gente vai estar iniciando um novo, uma nova sequência aqui Dando progressão à história do jogo um pouquinho Para a gente estar evoluindo um pouco mais na história do jogo E ainda desbloqueando o que possivelmente possa estar para desbloquear, tá, galera Então vamos ali, pulamos as conversítias Vamos lá, lá vamos nós Lembrando que a gente pode estar explorando todo o oceano, tá, galera A gente pode estar pescando E nessa pescaria a gente pode estar obtendo vários itens, cara Baús, além do próprio peixe É muito maneiro Eu vou fazer isso uma hora quando estiver navegando aqui Deixa eu ver se eu consigo já encontrar Deixa eu navegar manualmente Aqui a gente pode interagir com esse barco, é isso Deixa eu ver se eu passo por alguns lugares aqui que tem os peixinhos Ah, agora eu não vou passar Vamos seguir Lembrando que eu também desbloqueei os mapas do tesouro, galera Eu fiz algumas coisinhas dele E eu queria umas dicas de vocês também em relação a isso Porque eu não entendi direito Eu vou explicar a vocês já já E eu queria também que vocês deixassem algumas dicas para mim Caso vocês saibam aqui, ó Os mapas do tesouro estão aqui Aí o primeiro liberado foi esse aqui Fala, né, que os piratas usavam o local Então, e é nesse local aqui Onde tem justamente, né, esses moinhos E eu fui até eles Encontrei algumas lupazinhas Investiguei, peguei alguns baús E eu fiz 22% Daí eu não encontrei mais nada E não sei exatamente como funciona, tá Eu ainda preciso pesquisar um pouco mais Mas caso vocês saibam, galera Deixem nos comentários também É uma dica importante para mim Porque eu queria fazer Essas missões de caça ao tesouro E eu achei interessante E se vocês pudessem deixar essa dica também Seria legal, né, galera Afinal de contas Vocês sabem mais do que Joe Vamos lá, galera Falando um pouquinho do meu time, galera Assim, eu tenho um personagem SS Que ele é muito bom Porém o upgrade para ele também Ele é melhor E é mais raro também De estar encontrando elementos, né E fragmentos, enfim Para estar upando ele Mas assim, o pouco que a gente consegue upar Ele realmente se torna um personagem bem forte Mas assim, eu estou focando Em montar um outro time também Que é mais acessível Tanto os upgrades, as configurações Os itens para estar upando São mais fáceis E são personagens muito bons E eu vou estar mostrando a vocês Caso vocês queiram também, galera Meu time não está um time ruim Com esses personagens que eu estou upando Então caso vocês também queiram Se dedicar a montar um time Com personagens nível Personagem A Ou até mesmo S apenas Tem personagens que vale a pena Estar upando Que tem muitas possibilidades Como esse personagem Que eu jogo muito com ele Tem o Zoro Que é muito bom Muito mesmo Tem esse S Ele é um S, tá, galera Ele tem um SS Mas o S você pega ele logo de primeira E, galera Vale a pena upar ele também Eu estou upando ele Tem muitas É muito fácil de estar upando Esses personagens E eles acabam ficando Personagens muito fortes Eu creio que até a metade Do nível da história do jogo Esses personagens vão estar servindo Muito bem, galera Para a gente Eu realmente tive dificuldade Apenas nos eventos De chefes Realmente que são bem insanos De matar Mas no modo história Eu particularmente Upando esses personagens Aqui eu não tive muita dificuldade Então Caso vocês também Queiram que vocês Farem esperando Encontrar personagens SS, SS A vida toda Vocês não vão upar ninguém Não vão montar um time Que esse jogo Precisa de montar um time Tá Para que você esteja Um time equilibrado E principalmente Para o PVP Você montar um personagem Equipar um personagem X Para você focar Por exemplo Na partida PVP Ficar esperando Aguardando É bem complicado Vamos lá, galera Vamos lá Nova missão de história Galera Missão de história Então vamos lá Vou quebrar todo mundo Tá vendo Mesmo personagens Estão bem fortes, cara Tanto na resistência Eles estão com o HP Bem legal Como é que esses inimigos Aqui não são tão fortes Assim, vai Mas Nos chefes Por exemplo Tem um chefe Final em cada Estágio da história Tá dando O vazão legal, mano Tá dando conta De boa De boa, de boa Lembrando que Eu tomo vídeos No canal, galera Todos os dias Tem vídeo Geralmente Dois vídeos No canal Tenho postado Os vídeos normais Aqui no canal Dos lançamentos As novidades Em torno Dos games Para mobile E trago Geralmente À noite Vídeo De One Piece Fight Para vocês Tá Enchama especial Galera Agora eu detonei Todo mundo Primeira vez Que saiu Ah não Segunda vez No chefe Também eu consegui Fazer com que ele Enchesse esse HPzão dele Aqui, mano E é só com ele, né Galera Agora que eu percebi Que eu não tô Podendo usar Outro personagem Nessa luta Aqui, não Ah, gastei Eu tô E é muito inimigo Velho Nossa Que quantidade Absurda De inimigo Na tela Focando nisso aqui Será que é ele Que tá fazendo Reviver os outros Deixa eu matar Logo isso aqui Que é diferente Dos outros Cara Que quantidade Absurda Velho Acho que a missão É com ele, né Não tem como Ser com o outro Mas ele tá Muito bom Galera Caindo numa chuva Forte aqui agora Medo da gravação Sempre tem alguma coisa Alguém falando Vizinho Agora é uma chuva Vocês devem estar Ouvindo de fundo Que mano O problema é acabar Minha energia Sabe que isso aqui É um multiplayer Você precisa estar Conectado Aí já viu Mas tem que ter vídeo Com corte Mas essa missão Não acaba não Papai Finalmente A chuva cai Galera E a chuva cai Forte Não é fraca não Bem forte Vamos lá Vamos continuar Aqui galera Beleza Esse barulho Agora em silêncio Vocês ouvem a chuva A chuva tá caindo forte Mas já já para Então galera Completamos aqui Mais uma missão de história Vamos ver se Vai nos direcionar Pra outra Beleza Vamos lá É isso aí Capítulo Eu acho que eu tô No capítulo 10 Capítulo 10 Da história do jogo Tô focado em melhorar Minhas personagens Justamente pra tá Focando na história Agora eu vou jogar Cara Eu vou jogar Que esse personagem Vou mostrar Que esse personagem É bom E olha Que eu nem tenho O pá dele tanto Mas ele é um personagem Muito bom Muito Eu vou colocar O Zoro aqui Como Uma skill ali Vou botar Vou botar Vou botar Isso Vou botar ele Ah não Tá Isso 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 Vamos lá Vamos jogar Lógico Tô com meu personagem SS Tem que jogar com ele A gente tá Evoluindo mais Na história do game Eu tô fazendo Algumas missões Segundárias Alguns eventos Semanais Pra tá ganhando Algumas recompensas Alguns itens Eu sempre falo Isso pra vocês Pra vocês Se dedicarem A tá construindo Justamente isso Então vamos lá Vamos lá Isso Olha cara Ele é muito bom Ele é bom Ele é bom É lógico que ele não tá Com a resistência Dos outros Porque eu não tenho O pá do ele Da forma até que eu deveria Eu acho que eu deveria Upar mais esse personagem É lógico que a gente Fica na esperança De pegar o SS Ele tem um SS Mas Mas Eu peguei Ele no início Ele é um S Ele não é Um personagem qualquer Mas ele não tá Com a resistência Tão boa Ó Não é que a gente Enche o nosso Vigur Ali Mas o Vigur Não é HP Ó A gente quase tá Dando conta Quando ele embala A sequência dele Velho E as skills dele Que demoram Um pouquinho Por isso que eu falei A gente precisa Tá upando Pra que tenha Uma velocidade maior Nas skills Se as skills liberarem Mais rápido A gente consegue Fazer sequências Realmente muito Muito boas Aí seria realmente Algo Mais surreal Mais surreal Ó Cara é muito inimigo Na tela papai É muito inimigo Na tela Vou morrer Até que meu HP Tá legal Mano Cara são missões Enormes Enormes Cara foge Isso Toma papai Ah papai Me acertou Foge daí papai Ah não Ah não Vou trocar Vai lá Vai lá meu Vai lá meu Mostra que você veio Papai Sai daí Sai daí que esses caras Ah é né Agora toma Ah mandei errado Papai Toma Sequência brava A combinação Com o poder dos ouro Nossa mano Ele bate Bate Sem dó Ainda lança um fogo Ainda Sai daí Rapaz Você vai me acertar Como que esse machadão Toma aí Agora pega minha combinação Perfeita Eu preciso Estar logo evoluindo Também Para a gente estar Podendo liberar Ah tem personagem Que precisa do level Também para estar upando Tá galera Me falaram que tem personagem Que precisa O level do jogo Subir né A gente aumentar Mais as fases Para que suba Para que ele possa Abrir também Um leque De 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 upgrade Diferente Tá Então eu não sei O quanto isso É verdade Ou não Vamos ver se ele é madeira Rapaz Sai daí Sai do bolo Sai do bolo Ah ali ó Mano ó Peguei esse caderno Toma Enche Vamos lá Toma especial Toma Manda ali Isso Completamos galera Foi mais uma missão Mais uma missão Não sei se a gente Completou A missão Da história Mais uma estágia Acho que ainda não Porque a última missão Ela é um chefe Ela é um chefe Final Na verdade Completamos mais um estágio Provavelmente o próximo Já deve As recompensas ali Provavelmente a próxima missão Já deva ser um boss Da história Eu pretendo estar trazendo Pra vocês também Mais vídeos Daquele chefe lá Aquele chefe lá Do Crocodile Eu nem cheguei No estágio do Crocodile Ainda Eu morri no segundo Estágio dele Mas eu pretendo Estar continuando Agora ali As recompensas Beleza Bauzinho Isso aí Mais recompensa Melhor Tá Quanto mais recompensa Melhor E vamos aqui Seguindo aqui Sabe que agora É o final do estágio É um novo lugar Um novo lugar No mapa Com isso Novas missões Por enquanto Está bem tranquilo Não sei quantos Só tem bastante Inimigos Missões com Com inimigos Muitos e muitos Inimigos na tela Ao mesmo tempo Então fica realmente Bem complicado Mas Vamos lá Missão com ele Então é contigo Meu mano Ainda bem que é contigo Esse aqui é um personagem Que mais estão O pá dos mil Mano Olha contra quem É a luta Papai Rapaz Sai daí mano Ah Cheio de Cheio de Cheio de Cheio de Etapas No HP Mano Faz isso comigo Não Papai Droga Deixa eu levantar Toma agora Ah mano Caraca Não consegui Agora sim Pô Estava na hora Já Isso Pega ele Manda especial nele Ainda me acertou Caraca Velho Caraca Mano O cara Está incorporado Isso Mano Agora é hora De pegar ele Isso Agora papai Agora a gente Está ficando Irritado Isso Irrita mesmo Se não É nós Sai daí Isso Meu irmão Está mexendo Com o cara Errado papai Seu seu brother Mas você quer me matar Então antes de chorar Minha mãe Chora tua primeiro O cara tem uma resistência E agora nada De encher meu Eita De encher meu HP Sai daí Nossa velho Sai daí Que isso papai Toma vem Quando ele pega assim Não tem saída papai Foi que foi Papai Calma Já matou papai Já foi Caraca Essa aqui foi brava papai Mais uma missão ali Fazemos três missões A gente ainda não cumpriu Esse estágio Por completo A gente apenas cumpriu Mais umas missões Da história Dessa fase Mas está legal O game está muito bacana A gente vai pegar agora Provavelmente As recompensas Ainda tem missão Para a gente estar Continuando Não sei se eu vou fazer Agora Mas eu acho que eu vou encerrar Para não ficar muito longo Eu vou estar encerrando Beleza Eu vou apenas mostrar aqui A vocês Ver o que eu posso fazer Mais um up Alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui Cara No meu SS Eu não tenho nenhum upgrade Para fazer nele Que eu também não tenho Esse personagem aqui Cara Ele é um personagem bom Mas eu não vou mexer nele Agora eu vou Eu vou ver se eu subo um pouco mais Esse aqui Que eu tenho fragmentos Para ele Deixa eu ver Não, não tenho Tem apenas para subir a habilidade Então vamos subir a habilidade dele Aqui um pouco Aumentar o poder dele Isso Vai Faz parte da equipe Acabou já, né Para ele Certo Então vamos voltar aqui Quem mais É Ele Ah, tem as cartas Mas eu não tenho carta para ele Tenho Ah, tem aquela carta Mestra ali Essa carta aqui é dele, né Mano Então já vai dar um poder maior Principalmente que a carta É dele mesmo Ó Bom, bacana Bacana Certo Agora esse aqui Cara, eu vou dar um pada nele Só para ver, cara O que vai dar Porque eu já gostei Eu vou estar testando ele Eu vou fazer um vídeo Testando esse cara aqui Porque Eu gostei da vez que eu joguei com ele Mano Vou mentir, não Eu gostei de jogar com ele Ali também tem uma carta mestra Ali Vamos ver quem que eu boto ali Nessa carta ali Agora Tá tudo ocupado Eu não vou usar essa carta aqui Que é do Zoro Vou deixar ele sem carta Vai Tem uma carta sobrando aqui Mas Não sei se eu boto ela Vai Não, tá ela ali Não, essa aqui que tá sobrando Aparentemente é uma carta Que dá bastante poder, né Vamos lá, galera Se tiver algumas dicas Também relacionadas a isso, galera Eu aceito, tá Ó Isso, as abelhas Os amarelinhos Upam ele, galera Cada personagem tem um item Que é upado Um material Tá vendo Tem bastante aqui Os outros personagens São o verdinho Tá, beleza Chega de upar ele Ainda tem mais aqui Pra gente tá upando Aqui, ó Até porque a maioria dos outros lá Não usam Não utilizam Do Desse amarelinho aqui, né Então Tá valendo Tem uma aqui, ó Bom Beleza Certo Foi tudo aqui Tem alguns outros personagens Aqui também Que É um B, né Mas eu vou testar, galera Eu vou continuar jogando Depois testando Esses personagens Nos eventos Pra ver como é a jogabilidade De cada um Beleza, galera Mas Hoje fizemos mais missões de história No próximo vídeo A gente volta também Continuando missões de história Até mesmo Algumas dicas Alguns eventos Que eu achar interessante De volta aqui Com mais gameplay Pra vocês De One Piece Pra vocês Aqui no canal Beleza As missões de fase Tô conseguindo levar de boa Você mostrou um pouquinho A vocês Da minha equipe Como estão Ao estágio de upgrade De cada um E tá dando pra levar legal No modo história Vamos continuar jogando Modo história Aqui no canal Foi bem interessante A gente vai continuar Até aparecer um outro vídeo Interessante Com dicas Enfim Ou qualquer algo De novo Que eu possa estar trazendo Pra vocês aqui no canal Beleza Obrigado Mais uma vez Fique com Deus Fui, galera Obrigado 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 Obrigado